Com o objetivo de orientar a população sobre uma densa onda de fumaça, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental monitora a situação. E vamos saber mais detalhes de quais são os procedimentos tomados para combater, então, as queimadas neste período da seca. A Sedan, por meio da Coordenadoria de Geossciências, emitiu um alerta para orientar a população sobre a possibilidade de uma densa massa de fumaça estar a caminho de Porto Velho neste fim de semana. O monitoramento é feito através da sala de situação na Cogel. No ano passado, nós tivemos esse evento, onde dia 27 de 8 de 2022, nós tivemos uma incidência muito grande de fumaça aqui em Porto Velho. E aí nós começamos a monitorar de onde estava vindo essa fumaça. Então, a gente chama de emissão de CO2. Essa fumaça tinha origem na Bolívia, aqui no leste da Bolívia, paralela aqui à Rondônia, Acre e Amazonas. E eles estavam vindo em direção, trazidos pelas correntes de ar, em direção a Porto Velho. O monitoramento é realizado através da sala de situação, onde é acessado o sistema de monitoramento capaz de detectar focos de calor e supervisionar a mudança de direção das correntes de ar. Nós monitoramos vários satélites, vários sistemas. O primeiro que a gente monitora é onde tem foco de calor. Então, o que se tem aqui em Rondônia, se tem na Bolívia, se tem no Amazonas, aonde está o foco de calor. Depois nós monitoramos as imagens de satélite de emissão de gás carbônico. Então, onde tem maior concentração de gás carbônico. E depois tem um outro satélite que a gente monitora a fumaça. Então, a gente vê toda a fumaça pelo satélite e a gente consegue ver o caminho que ela está correndo, para a gente ter uma análise melhor. As fumaças causam danos à saúde da população que, nessa época do ano, enchem os hospitais. Mas alguns cuidados podem ser tomados para diminuir os danos. A queima da biomassa, que nada mais é do que está envolvida as queimadas, a gente diz biomassa porque tem vários elementos além de floresta e mato, ela é composta de vários componentes. Nós monitoramos dois porque são os mais nocivos. No caso, é dióxido de carbono, o CO. Ele, quando inalado, ele, em grande proporção, faz com que dificulte o transporte de oxigênio para os órgãos. E o material particular, 2,5 microgramas, que ele dá mal-estar e quem tem problemas respiratórios se agravem, né? A visibilidade diminui também, então, todo esse processo. O que a população tem que ter cuidado é que, nesse período que nós temos umidade muito baixa, né? Temperaturas muito altas, né? E é importante tanto a ingestão de água, num período onde você vai ter muita fumaça, muita queimada, principalmente agosto, setembro. Todos esses cuidados para a questão da saúde é importante. É, o primeiro cuidado é evitar atirar fogo, né? Você tem que evitar mesmo e denunciar também. Segundo, tomar muita água. Obrigado. Obrigado.